Eu já tinha falado com ele que tinha falado até pá? Foi essa época que eu falava com ele. Não tem nada a ver. Por que tu apagou as conversas de sangue? Que conversa? Mas é bem que tu ia ficar brava, cara. Mas tu apagou. Apaguei. E tu jurou que tu não apagou, feia. É porque não tinha sido eu. Não, agora é sério. Não, ali porque tá filmando, feia, agora é sério. Mas antes não era sério? Tinha conversa tua, feia. Não era sério antes. Opa, tô entendendo. Eu vi tudo bem na hora, feia. Sabe o que eu falei? Eu reagi uns vagos ali falando bem assim, ó. Para! Oi, pessoal. E aí, pessoal, vem com vocês. Por que que a amiga tá? Gente, não... Ai, tem um negócio no meu olho. Gente, no vídeo de hoje, tá aqui o gauchinho. Porque faz dois dias que ele vai tomar... Ele tá com a mesma cueca há dois dias. Então, agora ele vai usar a cueca do meu pai. E a gente tá arrumando o quarto. Eu vou gravar tudo pra vocês, tá, gente? Eu tomei banho. Agora a gente vai arrumar o quarto. Agora a gente vai tomar banho. Vai tomar banho, Eduardo. Tu tá podre. Mas que eu vou dar isso também. Ó. Tá, gente, agora a gente vai tomar banho. E eu vou gravar pra vocês tudo, tá? Deixa o like, se inscreveu no canal. Não assiste compartilhar esse vídeo com o amigo ou com o amigo. Porque um dia ceremos dois milhões inscritos nesse canal real. Então, gente, eu vou gravar um pouco pra vocês. Eu falei isso há umas três vezes. Cuidado que tem uma câmera no banheiro, tá? Maluco. Ei, eu não sirvo pra arrumar o quarto. Eu sou muito perdida, cara. Eu não consigo fazer nada, cara. Eu sou muito burra. Não sei arrumar um quarto. Um quarto. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Tô procurando a vassoura pra me arrumar meu quarto. Não tô achando. Nem se tem vassoura, gente. Nem usa vassoura. É a segunda vez que a gente tá usando vassoura aqui nessa casa. Porque a gente tá usando a vassoura mágica. Só que a vassoura mágica tá, tipo, muito molhada. Ó, tá. Meu Deus, tá muito molhada. E eu não quero molhar meu quarto, gente. Vou pegar isso aqui. Ó, que tá estragado. Mas tá seca, eu acho. Vai tá sequinha. Tem que arrumar o quarto. Na verdade, não tem que arrumar muita coisa. Passei um pano, arrumei a cama. Fiz tudo isso sozinha, gente. Porque nem me ajudou nessa casa. Nunca vi. Mas é isso, agora eu vou ver um pouco de tiktok pra... Ah, eu tô mentirosa. O que eu tô mentindo? Esse perau já vai secar. E aí, a gente deva arrumar o resto. Tó que gaúcho, né? Gente, ele tá irritado comigo. Não sei por quê. Mas é isso, ele tá tirando nos cravos, gente. Olha o que que tá fazendo na minha testa. Tá deixando tudo marcado. Onde tá com queijo agora? Eu vou comer cinco pedaços de pizza, gente. Porque a gente é espumilhado, né? E é doce aí, gente. Nem é fitness. É sim. Ai, esse batom é o de mim. Eu abro, gente. Deixa que eu abro, Eduardo. Ele não conseguiu abrir. A gente agora vai ensinar pra ele. Vamos abrir, tá? Eu me sinto foda. Nossa, eu tô foda. Tu não conseguiu abrir? Eu sei. É. A gente terminou de... O gaúcho, por que tu não me falou que na boca tava... Ai, gente, que óbvio, cara. Eu tenho água aí. Eu tenho cabelo. Eu tenho... Agora eu vou arrumar meu cabelo e maquiar. Uma eternidade depois... Gente, me maqui... Eita. Poxa, tu me imita em tudo, né? Não posso imitar. Não. Agora, gente, vou fazer mais um blushzinho. Ficou grande. Vou fazer meu cabelo. E eu tô feio pra caralho. 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 O que você vai fazer, Zida? Gente, agora eu e o Gaúcho vamos lá pegar a bola na vizinha. Eu falei pra vocês que eu derrudei ontem, né? E ele vai gravar pro canal do Ito Men. Tá aqui na descrição. Ele que vai gravar pegando a bola, gente. Mas vamos lá. Deixa não. Tô aqui na sala. Tô tomando café. Dá oi aí, pai. Dá oi, filha. Tá. Dá oi. Oiê. Ah, a boca é toda suja, meu Deus do céu. Queria falar um negócio pra vocês, gente. Hoje, ontem à noite, né? A Duda tá assistindo muita contração, né? Tá dando aí que eu levi isso. Você quer dar e tá daqui? Né, Duda? Você é loiro do banheiro e tudo o cara. Não sei. A Duda tá assistindo muita contração. A gente deu pra ser cajada de a nascer ontem, só que não nasceu. Não, é sério. Vocês não tão entendendo. Infelizmente. Tá todo mundo jogando o futebol e falar. A gente só tá ali isolado, não sei por quê. Ele perdeu e ele tá desenchido. Tô desolado, né? Tô só perdendo essa segunda. Tô desolado, né? E ele tá ali. Ai, caramba! Tchau, tchau! Gente, como que você tem cara de falar? Eu esqueci, mãe. Vocês dois tão tratadinhos já? Não. Ah, tá. Que bom. Daí eu queria analisar o pé. O pessoal que tava droga não deixou entrar no quarto. Ô, o que é feio? Ó, ó. Sai na minha frente também. Sai na minha frente. Que isso, mãe? A gente deu uma situação. Que isso? O quê? Ah, não fez nada, Fê? Nem vem. E morreu. Quem disse que foi tu? Opa! A gente bem disse que foi tu. Eita, olha lá, graças. Se não foi, Adora, menos, né, Fê? Ela acabou de sair, Fê, viu, né? Que ela foi lá fora, né? Você que fez aquilo no pescoço dela? Não. Adora, você tá estranha. O quê? Nossa, você tava encerrada no quarto sozinha. Provavelmente foi o mosquice da Denk. Tá, vamos conversar lá. Pega aqui, só que vai aqui. Ela não tem nada a ver com esse vídeo. Pô, para aí. Pode ir. O que você fez, cara? O que é, Fê? Foi tu ontem, cara. Não, pouco, Fê. Não consegui ter o pescoço, não, Fê. Não consegui ter o pescoço. Não consegui, Fê. Deu um beijo ter o pescoço, Fê. Já foi o chupou assim, na verdade. Se eu tô vindo, eu tava assim. Só as coisas. O que você tá me fazendo? Melhor coisa se fosse me, Fê. Mas você não tem nada no meu pescoço, Fê. Tu não sabe o que é. O que é, então? O que é? Fala. Foi o mosquito, cara. Ah, que mosquito, Fê. Vai, tu vai, não tem um beijo. Beijo. Que beijo, Fê. Não tem um beijo, não. Não tem um beijo, Fê. Não tem um beijo, não. Tá, sabe o que é, Fê? Fê. Faz tempo. Fê. Nicole. Vai fora. Vai fora. Vai ficar buraco, Fê. Vai ficar buraco, Fê. Fê, não tem um beijo. Tá bom. Eu vou te falar quem a gente pôr no pescoço, tá? Ok. Vou te falar quem a gente pôr no pescoço, tá? Ok. Lembra aquele dia aqui atrás? Aham. Sabe quem foi? É. Não vai ficar bravo comigo? Jura. Não vai ficar bravo comigo? Não vai ficar bravo comigo? Quem? Tu jura que não vai ficar bravo comigo? Jura. Não, eu juro não. Jura. Não? Não vou jura. Jura? Não vou porque eu vou ficar bravo. Jura. Eu vou ficar bravo, Fê. Ah, então ele jurou. Jura aí, não? Não fala de nada. Tu jurou, sim. Mas jura aí, não? Tá com medo assim comigo, tu jura. Então solta minha mão que eu vou... Não, eu juro. Tudo de fato. Tu louco? Dança, gatinho. Dança. Mas faz tempo que a gente tava namorando ainda. Foda-se. A gente tava namorando, cara. Por que a gente começou a namorar alto, pelo amor de Deus? Então? Ah, filha. Tu nem sabe quem foi? Por quê? Tu nem sabe quem foi, Eduardo? Por quem tu? Só falar, só parar de falar comigo. Te conheço. O que foi? Não quero mais saber. Não. Vamos cobrar. Ai! Nossa, Eduardo, vai se fuder, cara. Vai, tu sei. Eu não bato bem na cabeça. Nossa! Nossa! Eu não bato também. Não beijo. Que tá bem feio. Que da beijo, filho? Que da beijo? Que da beijo. Dá um beijo. Não vou? Dá um beijo. Ok. A gente nem tava focando. Tô brincando. Tô brincando. Eu me sinto foda. O que? Não vai lá no figueiro, tá vendo? Tá jogando no figueiro. Peguei? Um abraço. Nunca fui com ele. Tá vendo? A mãe que falou. A mãe que pegou pra mim pra falar. Ô, tia! Vem aqui. Me machucou, tá? Não sei. Eu vou saber o que que um bravo fez. Tu fala de uma vez mais uma vez. Vai ver. Tu conhece o Henrique Garcia? Não conhece o Henrique Garcia não? Quem é? Tá aí. Tu tá mentindo. Por que que ela falou? Naquele lá. Por que que você falou dele pro Gaúcho? Por que que você falou dele pro Gaúcho? Não é que? Não é pra você gravar isso, hein? Pera, porque tipo, eu conversava com ele. Não é que eu avisei o que eu falei com ele. Não tem que conversar com ele. Eu já te falei que faz tempo. Faz tempo. A gente ficava feio. Eu já tinha falado com ele de franco até pá. Mas essa é a época que eu falava com ele. Mas não tem nada a ver. Peraí, por que que tu apagou as conversas de sangue? Que conversa? Eu sabia que tu ia ficar bravo, cara. Mas tu apagou. Apaguei. E tu jurou que tu não apagou, feio. É porque não tinha sido eu, mano. Não, agora é sério. Não é nem porque tu tá filmando, agora é sério. Mas antes não era sério? Tinha conversa tua, feia. Não, era sério, antes. Opa, tô entendendo. Eu vi tudo bem na hora, feia. Sabe o que eu falei? Eu reagi um de imagens dele falando bem assim, ó. Para! Porque ele tinha mandado... Lembra aquele negócio que ele tinha me mandado os stories lá no WhatsApp que tu viu? Não. Como é que eu dei então? Fica brabo! Tu não vai ficar bravo? Vou, agora eu vou ficar bravo, hein, feia. Porque eu não vou ficar mais sério, feia. Foi aquele dia que tu vai ver meu jogo ainda, feia. Um dia depois. Eu já tinha vídeo até no canal. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam, deixem o like. Um beijo, tchau! Tchau!